Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thalita Moro e eu faço Engenharia de Computação na UFMS. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre cada matéria que eu tive no primeiro semestre da faculdade, falar um pouquinho das coisas que a gente estudou em cada matéria, eu espero muito que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, estamos quase chegando a 5 mil inscritos, então por favor, se inscreve aí pra me ajudar. E também, se você gostar desse vídeo, já deixa seu like, que eu posso trazer mais vídeos sobre esse assunto, quem sabe trazer sobre o segundo semestre, sobre o terceiro, porque agora eu estou indo para o quarto semestre. E também eu gravo um vlog sobre faculdade, sobre o meu dia a dia, então vou deixar alguns aqui nos cards pra vocês irem lá assistir. Então vamos lá começar esse vídeo. Como eu disse, nesse vídeo eu vou falar sobre cada uma das matérias do primeiro semestre e também o conteúdo abordado nessas matérias. E é provável que na sua faculdade de Engenharia de Computação vão ser os mesmos conteúdos pro primeiro semestre e também em outros cursos, como Ciência da Computação, por exemplo, tem mais ou menos o mesmo conteúdo do primeiro semestre. E eu também queria dizer que eu estou aqui gravando esse vídeo com uma camiseta muito linda, que é a camiseta que a gente fez em homenagem aos professores do primeiro semestre, vou mostrar pra vocês. Então, gente, essa daqui é a camiseta que a gente fez em homenagem aos nossos professores, ficou muito linda, né? Então a primeira matéria que eu vou falar aqui pra vocês é a Introdução à Engenharia de Computação. Essa matéria pode ser que aí na sua faculdade tenha um nome diferente, né, porque muda de uma faculdade pra outra. Como o nome diz, realmente vai falar sobre a introdução do curso, né? Vai te contar um pouco sobre a história da computação, como surgir nos mesmos computadores, de onde veio a programação e esse tipo de assunto. Pra quem acabou de entrar no curso e tá super perdido, essa matéria é maravilhosa pra te ajudar a esclarecer todas as suas ideias. Essa matéria também aborda os conceitos básicos da computação. Por exemplo, o sistema operacional, os sinais analógicos e digitais, o que são bits, o que são bytes. Também vai falar sobre bases de numeração, por exemplo, a base decimal, base binária, hexadecimal ou que tal. Essas bases que a gente usa o tempo todo na computação. E também as operações com essas bases, por exemplo, a operação de soma de binários, multiplicação de binários e esse tipo de coisa. E também vai te dar uma introdução à organização de computadores, né, que fala sobre registradores, memória principal, memória cache, memória RAM, esse tipo de coisa. Só que isso você vai ver mais aprofundado na matéria de arquitetura de computadores ou organização de computadores, né, que foi a matéria que eu tive no terceiro semestre, que eu acabei de fazer, na verdade, que fica aí pra um próximo vídeo. Nessa matéria eu tive uma prova e dois trabalhos. Um trabalho foi escrito, né, e o outro trabalho foi prático. A gente teve que apresentar um projeto que foi com Arduino. Eu até mostrei aqui pra vocês, vou deixar o link aqui, do laboratório de hardware, onde a gente produzia uns negócios com Arduino. E eu acredito que você não precisa se preocupar tanto com essa matéria, porque é relativamente uma matéria fácil de passar. Agora, a segunda matéria que eu separei aqui pra vocês é a matéria de cálculo 1. O tão temido cálculo que todos os veteranos falam que os calouros não vão passar, não sei o que, ficam colocando medo. Mas, gente, calma. Se você estudar, você passa. Eu vou aqui falar pra vocês quais que são as matérias que tem no cálculo 1. E quem sabe aí, se você tá decidindo que você quer fazer engenharia de computação, ou alguma matéria na área de computação, ou mesmo engenharia, porque toda engenharia tem cálculo, gente. Então, você vê aqui, já não perde tempo, já vai estudando o que com certeza vai passar. Então, os tópicos estudados nessa matéria são funções de uma variável, limites, você vai aprender o conceito de limites, o que que é, pra que que usa, e como resolve equação de limite. Eu falo equação, mas eu não sei se é realmente equação, mas tipo, a conta. A conta do limite, você vai aprender como resolver. Derivadas, que é uma coisa muito utilizada na construção de gráficos. E também as derivadas tem aplicações na área da física, também, que é um assunto muito legal, eu recomendo muito vocês pesquisarem sobre isso. E o quarto e último tópico de cálculo 1, são as integrais indefinidas. Nessa parte de integral, você vai aprender o que que é uma integral, pra que que serve uma integral, e como calcular a integral. Que existem vários métodos, chamado métodos de integração, ou técnicas de integração, que você vai aprender uma por uma. Então, assim, se eu fosse te recomendar uma coisa pra cálculo 1, pra você estudar e ir bem nessa matéria, seria estuda a teoria. Porque, assim, você vai aprender que são vários métodos, a derivada também tem vários conceitos teóricos, então não é só chegar lá e calcular. Tem muita gente que só quer ficar fazendo exercícios, 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 mas, às vezes, falta a parte teórica. Então, se você quer ir bem nessa matéria, eu recomendo muito que você também estude a teoria, e não fique só indo fazer a lista de exercícios. Não, pega o livro, vai ler, vai entender o que que você tá fazendo, porque a gente não consegue calcular uma coisa sem entender por que a gente tá calculando aquilo, né? Então, esse é o meu conselho pra você que quer arrasar, passar direto no cálculo 1. Mas, também, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo especificamente falando sobre como eu estudei pra cálculo 1. Então, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo, pedindo esse vídeo que eu posso gravar pra vocês. E nessa matéria de cálculo 1, eu tive apenas duas provas. E eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, que eu não passei de primeira em cálculo 1. Eu fiz duas vezes cálculo 1. Eu fiz nesse ano de 2018 barra 1, né? Primeiro semestre. E também fiz no período de inverno, né? Logo depois que acabaram as aulas do primeiro semestre, tem aquele período das férias, né? E eu fiz essa matéria durante as férias. Então, eu passei de cálculo 1 no período de inverno, né? Eu falei um pouco sobre o período de inverno nesse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards. Não se preocupe se você estiver aí passando por dificuldades no cálculo 1 ou se você estiver com medo de não passar de primeira, se acalma que é normal, tá? Mas fica aí meu conselho pra vocês. Eu espero muito que vocês consigam passar de primeira. A terceira matéria que eu tive no meu primeiro semestre da faculdade foi Fundamentos de Teoria da Computação. Nessa matéria, a gente vê muita coisa sobre lógica, lógica de predicados, lógica proposicional. E assim, é uma matéria relativamente difícil porque a gente não costuma ver esse assunto no ensino médio. Não vê muita lógica no ensino médio. Então, eu creio que seja uma matéria que você tenha que estudar um pouco mais pra entender realmente o que é essa parte de lógica. E o outro conteúdo também abordado nessa matéria é sobre métodos de prova. Que você vai aprender métodos, né? Tipo, jeitos pra você provar que alguma coisa é verdade, alguma afirmação é verdade. Esses métodos podem ser prova direta, trivial, por contradição, contra positiva. Você vai aprender isso nessa matéria. E o último conteúdo que eu vi em FTC foi sobre sequência e contagem. Sabe contagem que você vê lá no ensino médio que fala sobre permutação e combinação? É essa daí mesmo. Ah não, gente, eu me confundi. O último conteúdo de FTC foi sobre teoria dos números que fala sobre MMC, MDC, números primos, esse tipo de coisa. E nessa matéria eu tive três provas também. E essa matéria também não passei de primeira. Eu fiz ela de novo em 2018 barra 2, né? No segundo semestre de 2018. E daí eu passei super bem, entendi todo o conteúdo. E até hoje eu gosto muito dessa matéria. A quarta e penúltima matéria é VGA, que é vetores e geometria analítica. E, gente, todo esse conteúdo que eu tô passando aqui pra vocês eu anotei lá do site, direto da universidade, que tem a emenda das matérias. A primeira coisa que a gente vem em VGA é sobre vetores e coordenadas. A gente vai aprender a somar vetores, a multiplicar um número por um vetor. E na segunda parte a gente vai falar sobre retas e planos. Vai falar um pouco sobre ângulos entre retas, retas perpendiculares e retas ortogonais, assim como planos perpendiculares e planos ortogonais. E depois, na última parte, vem cônicas e quádricas, que vai falar sobre circunferências, elipses, parábolas e também sobre mudanças de coordenadas. Nessa matéria a gente teve três provas e eu fui super bem, gostei muito da matéria. Não é uma matéria muito fácil, eu passei de raspão, gente. Mas também é o mesmo conselho que eu dei pra vocês em cálculo 1. Estudem a teoria, gente. Essa matéria tem muita teoria. Então você tem que realmente pegar o livro, fazer resumo e estudar e saber o que tá acontecendo. Não é só fazer conta. E a quinta e última matéria que eu deixei pro final, porque o melhor sempre fica pro final, que eu gosto muito dessa matéria, é algoritmos e programação. Eu confesso pra vocês que eu não gostava muito de programação, né? Comecei a gostar agora, depois que eu terminei programação 2. Mas é uma matéria muito legal. Eu acredito que eu não gostava muito, porque eu achava difícil, sabe? Porque, como eu disse, essas matérias que a gente nunca viu na vida, nunca viu no ensino médio, por exemplo, se torna um pouco difícil até você pegar a prática, até você aprender a estudar. E programação, eu quero muito fazer um vídeo ensinando vocês como que eu aprendi a estudar programação. Porque, sabe, até eu entender como que eu deveria estudar aquela matéria foi complicado, então pode deixar que eu vou fazer um vídeo sobre isso pra vocês. A primeira parte do conteúdo de algoritmos e programação, a gente vai falar sobre estruturas de dados, que são as variáveis. Você vai aprender o que é uma variável, o que é uma variável armazena. E também você vai aprender sobre estruturas de condição, que são os ifs, e estruturas de repetição, que são os fors e os while. O meu professor também passou como gerar números aleatórios, né? Eu não sei se são todos que tem essa parte no começo, mas o meu teve. Você também vai aprender sobre strings, que são cadeias de caracteres, né? Sequências de caracteres. E aqui a gente também vai ver sobre módulo, né? Aqui a gente chama módulo o resto da divisão, né? A gente tem o número que faz a divisão e tem o resto dessa divisão, que aqui a gente chama de módulo. E a última parte de programação vai falar sobre funções, vai te ensinar como fazer uma função, o que é uma função, como programar uma função. Nessa matéria eu tive três provas e dois trabalhos. Os trabalhos, na verdade, eram listas de exercícios que a gente tinha que ficar entregando no computador. Normalmente essas matérias de programação tem uma parte que tem que fazer no computador, tem que fazer à distância, né? E foi isso, também passei raspando dessa matéria, gente. Sério, essa daqui eu sei que eu passei com seis mesmo, cravado. Porque, como eu disse, eu demorei pra pegar e entender como estudar a programação. E quando eu entendi, aí tudo deu certo, né? Mas não é matéria difícil, ela só é complicada, porque a gente não tem essa base do ensino médio, né? Então quando você pega uma coisa assim que você nunca viu na vida, é mais complicado de estudar. Então essas foram as matérias que eu tive no primeiro semestre de 2018, que foi meu primeiro semestre da faculdade. Eu espero que esse vídeo te ajude a entender aí mais ou menos como que é o primeiro semestre de um curso de engenharia de computação. E se você ficou com alguma dúvida, se você quiser me perguntar alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários ou me mandar no primeiro link da descrição, que é o meu Instagram, manda lá no direct que eu te respondo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, eu estou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí